A terra, mano, se achar que eu tô brincando Acho que eu sou uma mulher do mar Eu tenho fé, eu deixo um bom usar O que eu vou te fazer com o que eu vou te matar Fala que eu sou uma delícia Que nada te dá para a esquerda do que eu vou te matar Fala que eu sou uma bandida A mão das casinhas Eu não sei que eu sou uma delícia Se eu quero lutar, se eu quero lutar A mão das casinhas Pode ser, a mão das casinhas Se eu quero lutar, se eu quero lutar A mão das casinhas Pode ser, a mão das casinhas Eu não sou uma delícia Que nada te dá para a esquerda Como eu já te disse, eu sou velha sozinha Eu sinto muita coisa de momento Pena que depois de mim não vai cumprir nada Não sei não se amar Mas eu sei que eu sou uma delícia Não vai cumprir nada Se achar que eu tô brincando Acho que eu sou um velha sozinha Eu tenho fé, eu deixo um bom usar Eu vou te fazer com o que eu vou te fazer com o que eu vou te matar Pode ser, eu vou te fazer com o que eu vou te matar Pode ser, eu vou te matar